Fala galera do meu canal, estou presente em mais um dia de carnaval hoje, praça da estação, hoje o fluxo, último dia, lembrando, último dia de carnaval, já fizemos um ali na Savassi, estou aqui pra você que está chegando agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque hoje tem videozão novo, fala, fala. Eu não quero falar nada, só quero aparecer. Mas vai aparecer? Mas por quê? O que você faz de bom? Acabei de chegar. Acabou de chegar? E aí os boys, como é que estão? Eu quero um corote, gente, me dá um corote. O que é corote, o que é isso? Bebida. É o seguinte, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque vai começar mais um dia de carnaval, eu já estou presente, você está vendo aí, comparecida hoje mais ou menos, quantas pessoas tem aí hoje, mais ou menos, quantas pessoas? Ah, não sei não, está cabuloso, viu, sei que está o fluxo. Mais ou menos, um milhão, fala, fala. É muito lindo, hein? É, você viu, ela veio, passou uma cantada, se inscreve que começa agora, Praça da Estação, BH, carnaval, fala comigo aí, carnaval 2020. Carnaval 2020. Não, mas fala olhando lá. Oi? Não, com cara de sensual. Ah, não tem cara de sensual. O que você veio fazer aqui? Eu curti o carnaval. Como? Como é que é curtir o carnaval? Ué, bebe, pega as novinhas aí. O quê? Bebe, pega as novinhas. Você está falando isso, gravando? É. Novinha de quantos anos? Ué, de 20. Ah, tá, novinha de 20, né? Aí pode, né? Pode. Você está com quantos anos já? Eu? 25. 25 está bom, né? Tá. Mas ainda não pegou ninguém não, né? Já, ué? Não, primeiro vai ver o movimento, ver como é que está. Você gosta de mulher assim, de qual estilo? Aquela mais tranquila, que tem umas que... Mais tranquilinha. E aqui você vai achar? Hã? No carnaval você vai achar a mulher tranquila? Acho, mais ou menos, né? Mulher tranquila está em casa, pô. É, também. Então faz um recado para quem não veio, ué? Vem curtir o carnaval de Belo Horizonte, hein? Porque aqui é o ponto. É, o Flúvio fala, eu sou cria. Eu sou cria. Como é que é o negócio? BH é nóis, carnaval de BH, tudo junto, hein, senhor? Não, BH é nóis quem, você fala? Nós, tudo junto, hein. Não, mas quem? Eu também? Você também, tudo misturado. Eu também sou BH, então? Misturado. Eu também sou? É. Então fala, BH é nóis. BH é nóis e o JB. Mas peraí, peraí, você está lombrataça com esse homem. Não, não estou, não. Eu estou lombradona. Um mosquito. É um mosquito. Eu conheço vocês. Conhece de onde? Eu te sigo no Instagram, irmão. Então como é que é o meu Instagram, fala aí. O seu Instagram é JB e o seu resto. É, mas tá bom. Já falou JB, tá bom, né? É isso mesmo. O que você veio fazer aí? Eu vim zoar, eu vim divertir. Vem zoar, então, né? Eu vim ver a Globeneta. Manda um salve para o pessoal lá, vai. Um salve aí para o JB e para o canal dele aí, pode crer, é nóis. É isso mesmo. Carnaval 2020. Não, não. Deu ruim, né? Vem cá, vem cá. Chega aí, chega aí, chega aí. Carnaval. Aí uma mulherada danada. E o povo homem pegando homem, mulher pegando mulher. Como é que é o negócio? Não, eu vim para o carnaval só para curtir. Só curtir mesmo? Só curtir. Não pego mulher no carnaval, não. Não, tá. E você veio curtir o quê? Beber, dançar, o quê quê? Beber, dançar, só ver. Dançar também? Não, dançar não. Você falou dançar. Paradão no bairro. Não, você falou dançar. Paradão, paradão. Balança ou não balança? Não, não, não. Faz a dancinha, faz a dancinha. Não, 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 não. Tem dancinha não? Tem dancinha não, jogador não dança não. Jogador não dança? O Neymar dança? Aí ele é o Neymar. E aí? Ele é o Pera. Você está jogando aonde? É Varsia ou o quê que é? Varsia, é Varsia, é isso mesmo. Profissional da Varsia? É profissional da Varsia. Então manda um alô para o seu time da Varsia, de coração. É Santa Cruz aqui, ó. Qual que é isso aí? De BH, Santa Cruz. É campo de terra ou de grama? É grama, é o sintético ali. Não, grama é Nutella, raiz é terra. É terra, então é nóis, é nóis. Joga um, qual a posição que você joga? Lateral esquia. Vivo tomando as costas. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Olha, que bonito. Como é que você fez? Ah, que eu vou aparecer no tamanho. Que bonitinho. Mas de novo? É nóis. Agora sim, você já foi, minha filha. Dá licença. Essa não é a sua vez. Cala a boca. Vamos lá. Fantasia de quê? Hoje eu estou personalizado de mim. Não, é essa. Mas o que é isso aí? Min não. O que é isso aí, vai? Min é improvisado, entendeu? Improvisado, né? Aí a gente colocou Neon, Simpson e Coelho. Não tem Neon. Entendeu? E está fazendo sucesso com eles ou com elas? Ah, eu prefiro eles, que eu não sou obrigado. Não faça delas não, né? China. Um recado para elas aí, vai. Elas, não beijem. Porque os bofos tem que ficar pra gente. Vem, vem. Então vem cá, chega aí. Fala aí. Sem camisa. Ah, está forte, hein? BH é nóis. Isso aí eu já sei já. Isso aí eu já sei que BH é nóis. Vamos a outra coisa. Você vê aí o portão aqui, Juê? Oh, está fortinho, moleque. Não, como é que é? Espera aí, espera aí, espera aí. Como é que é isso? Faz de novo isso aí, faz de novo. E o que é isso aí? O que é isso? Nem eu sei. Nem você sabe. Quantos anos você tem? 15. E pode fazer isso? Lógico. Então faz de novo a dancinha. Tá bom, fez a dancinha. Chega aí, menor. Chega aí, chega aí. É, ui. Chega aí, chega aí. Aí sim. Vamos lá. Olha só. Corrente de prata original. Original. É, original. É ou não é? É, ui. Quanto que vale uma corrente dessa aí? Fala a verdade. 30 ó. Fala de gracinha. 350. As meninas gostam mesmo? Gostam, elas gostam. O que elas falam quando elas veem o cara todo trajado? Elas gostam de bandido. Vamos aí, já está gravando já. O que é isso aí? Que camisa é essa aí? Ah, camisa normal, uai. Não, tá, mas qual time aí? Ah, não sei. Negócio de futebol. Paris. Quê? Paris, Germano. Que Paris, San Germano? Tá soprando errado. Tá soprando errado. Eu nem sei, eu nem sei o que é. Vou te dar uma moral, né? Então fala. Fla? Flamengo. Que Flamengo, senhor? Que Flamengo você dá uma humanística? É o que, então? Eu não sei também não, tô brincando. É que eu vi um negócio escrito Fly aqui e tal. Mas aí, o que você veio fazer? Me conta, o que você veio fazer aí no carnaval e tal. Ah, eu vim curtir com o meu boy, uai. Cadê o boy? Tá ali à frente. Cadê? Não tô vendo, né? Tá ali na frente ali, ó. Aquele dele é seu boy? É, lá na frente, ó. Ah, bem lá na frente. Quase que é aquele ali, uai. Não, você é louco. Quase que você arrumou outro. Nunca, você é louco. Vocês aqui não podem fumar na câmera, não, né? Ah, então não se escondem o cigarro. Não pode, né? Fala pras crianças. É porque é criança, né? Não se escondem o cigarro, uai. Fala pras crianças que não pode. Não pode fumar, não, uai, gente. É lá, ó. Não pode fumar, não, uai. É camisa de qual time? Não sei. Pau, pau. Pau merece. Não, também não. Também não. Fala aí. Não, não, melhor não, né? É, vai lá. Vem cá, vem cá. Eu tenho certeza que vai... Ó, como é que é o negócio? Como é que é o negócio que você fez? Eu não vai, sempre. Arruma o cabelo primeiro, vai. Eu não vou arrumar. Dá uma voltinha agora, voltinha, voltinha. Aí sim. Uai, o que é isso? Tu vai, vai, fala. Aqui, ó. Isso aqui é o meu ex da Gabunda, que terminou o Carnaval e vai vir no Carnaval. Polêmica. Põe polêmica aí, editor. Polêmica. Tomara que pegue um sapinho, a língua até cai. Só um branco vai ficar. É pra sua Gabunda aqui, ó. O nome dele é Paulo, viu sua sua Gabunda? Colé, Paulão. Colé, Paulão. E aí, Lombradona? E aí, pela hora? De novo, né? De novo, né? Deixa eu uma mensagem especial pra gente fechar agora, terminar. Nesse Carnaval, eu peço a todos que... Você quer participar? Fala aí. Eu peço a todos que usam preservativo, tá? Porque eu só vejo preservativo no chão fechado, aberto, nada. Jamais, né? O povo tá usando errado, né? Eu, tá usando errado. Olha o coronavírus. Tem várias doenças, ó. Não, Deus me livre. Deus me livre. Fica a dica. Carnaval 2020, pode quase tudo. Tudo não, né? Não, tudo não. Quase tudo, né? Quase tudo, né? É isso aí. Ô, minha mulher, ô, minha mulher. Eu, meu, meu, meu. Opa, opa! Engasgou. Dá um salve, dá um salve. Salve, salve, galera. Nacional, é nóis. Você é primo de quem mesmo, né? Eu sou primo da Marcela, mano. Tamo junto. Ela tá na viajada, então. Ela tá viajando lá pra Portugal, tá ligado? Mas breve, breve, tá de volta aí. A raia do camarote. Rainha do camarote? É a raia do camarote, como diz o JBI, ó. Tá presente em todos, né? Tá presente em todos os rolés. Marcela Schultz. E você é quem na balada? No rolê. No rolê. Na balada eu sou do rolê, tá ligado? Sou apenas um cara, mano. É nóis. E aí, fala, menor. Fala, cadê? Pode falar. Fala o quê? Não sei, qualquer coisa. Eu depois nem pagou. Vai. Sonia Abrão. Quê? Tchereca. Vamos organizar o negócio. Vamos. O que você tem que falar? Esse cara é seu companheiro? Não. Tá pegando? Não. Vai pegar? Não. Isso aqui vai pra onde? Não, vai pra lugar de nós. Isso é zoeira. É zoeira, meu. É zoeira. Vai se pegando aí. Eu achei que ia lá pra Globo, mas já que não vai pra Globo. Não, é Sonia Abrão. Direto da Sonia Abrão. Oi, Sonia Abrão. Tudo bom, querida? É isso. Vai, com o que? O que você quer que eu faça por você? Eu quero uma mulher. Tá difícil. Então, mas é difícil mesmo. Na situação que você se encontra, é difícil. Eu consigo arrumar uma pros caras, geralmente, nos eventos e tal, mas no seu caso é complicado. Aí você me jogou de coeta, né, Fabiano? Não, não é isso, mano. É porque a lata não é muito boa. Então, como é que eu vou fazer? Eu não sou Deus também, né? Você é a glória, meu parceiro. Dá um jeito aí pra nós. Você ainda não somou? Não pegou nada ainda? Nada, mano. Nenhum cara, nada? Só a boca do uísque. Isso aí é o que que você vai ver? O uísque. Deus me livre. Fala aí, vamos fazer o seguinte, deixa uma boa mensagem pras meninas aí. E aí, eu arrumo uma meia pra você agora aí. Ô, meninas, eu não quero saber de nada não, eu quero é beijo na boca. Agora, eu tava ali gravando com o pessoal, né, aí eu perguntei assim, o que é que pode, o que é que não pode no carnaval. Aí o cara falou, não, vim pra dançar e tal. Dançadinha, pode ou não? Pode, eu acho que pode. Pode ou não? Como é que é? Dança o quê? Dançadinha, dançadinha. Não, lógico. Dançadinha pode. Tá mais foca morena. Não, não tem morena não. Dançar pode ou não? Não, tem que ser com morena. Tem que ser com morena. Vocês vierem quantos? Vocês vierem quantos? Nós vierem muito. Os 15, por aí. Tudo homem. Tudo homem. Aí, vocês querem? E é que tropa que é? É a tropa dos canalhão. A tropa dos canalhão que só anda com homem, é isso? Não, não, não. Não sou eu que tô falando, não. Foi você que falou. Nós fui eu, hein. Quantos homens vieram? Mais cedo, é junto. Veio 15. 15 homens aí. E pega 15 mulher. Tropa dos canalhão. O que você acha da tropa dos canalhão? Uai. Olha o que você vai falar, que são 15, hein? Os mano representam. Ah, tá com medinho, você viu? Tá com medinho. Mas não foi o que você falou comigo, não. Uai. Os caras só pegavam homem. Aí os 15 caras me encantam, eu quero ver. Aí é osso, né? Fala aí. Representa a tropa. Representa a tropa. Representa. Como é que é? Só ele, pegou 10 e eu peguei. Foi 11? Foi 11, é isso mesmo. Eu no carnaval. Fala aí, fala aí. É isso que é MC. MC, então vai. Dá uma palhinha. Aqui, ó. Aqui. Esse é o seu momento. Vai, fez o beat. Vai, o beat. Vai, o beat. Vai, o beat. Já pra vocês iam sair do condomínio, só vou ver pezinha pra dar papo a gabundo. Pô, sei no instante do WhatsApp, tem pentei com ela. Qual é o resumo? Qual é pra não se envolver? Mas não quis dar atenção. Brotou no set pra dar xereca pra tropa do L. Você quer envolvidão e o que adiantou? Tu se apaixonou. Que os menor pega e te bota e depois abandonou. Eva, pu, va, pu, tchau. Eva, pu, va, pu, tchau. Quem mandou tu se envolver com a tropa? É a tropa dos canalhão simples. Falei com a tropa do canalhão. MC, o que é mesmo? Gabriel LC. MC, Gabriel LC. Os beats tá fora, mas o importante é a voz. O importante é a voz e a música. É isso mesmo. Tamo junto. Tropa do LC. Eu te vi e fiz uma música. Você viu que eu fiz uma música, né? Já vi. Você aprendeu a cantar? Não. Pochete na cintura. Bonézinho pra trás. Só caçando puta. Ah, não, mãe. Pera aí. Não vai pegar, não. Não vai pegar bem, não. É. Não vai pegar uma moça de família. Não, mãe. Mesmo assim, mãe. Tamo só pegando as moças. Aí. Só pegando as músicas. Deixa uma ideia aí, galera. Curtir o carnaval sem drogas e uso preservativo, viu? Gente, um carnaval family friendly. Não sei falar isso, não. Vai, sabe assim, vai. Gente, um carnaval family friendly, vai. Um carnaval... É isso mesmo, vai. Family friendly, vai. Não, vai. De jeito que isso aí é isso mesmo. Family friendly. Gente, um carnaval family friendly, vai. Um carnaval family friendly. É isso mesmo. Um carnaval family friendly. É isso mesmo. Vou gravar com uma amiga. Eles te chamam de amiga porque não sabem o seu nome. É. Meu nome é Joyce Mandy. Tipo, na hora do álcool, tipo, esquece o nome, né? Não, não. Eu lembro, eu lembro. Você lembra? Lembro. De onde você é, me conta? Eu sou do Floramar. Floramar, conheço Floramar. Conheço, conheço. O que tem de bom lá? Tem tudo. Tem barrazinho, balada, sinuca, tem tudo. Lá não teve bloquinho, nada a ver, né? Teve um bloquinho hoje lá. Carnaflora, carnaflora. Divulga, divulga. Carnaflora, o melhor carnaval do Floramar. Mas você não tava lá, você veio pra cá. Tava, tava, foi cedo. Ah, você tá tipo emendando os rolês? Tava emendando o rolê, vai no outro. E daqui vai pra onde? Pra casa. Pra casa. Chega, né? Chega, chega. A pergunta que eu tô fazendo pra geral. O que é que não pode ir no carnaval? Fazer sexo sem camisinha, não pode. É melhor ir pro carnaval, solteira ou acompanhada? Solteira. Peraí. É melhor? É, é. Avisa pra ele já. É melhor pro carnaval solteira. E você, fantasiado de quê? Até então de rei, né? Príncipe, é nóis. É rei ou é príncipe? Príncipe, melhor. Tem só vocês dois mesmo? Não, tem a galera que tá ali atrás. Muita gente, né? Muita gente. O que é que não pode ir nesse carnaval? Não pode ir sem camisinha. Todo mundo falando isso, né? Isso. E não pode beber, vai ficar caído no arroz, tá ligado? Não pode, né? Tem que beber moderadamente. Não pode dar PT, né? Não pode dar PT, não pode. Ah, manda aí, deixa um agradecimento pro Bolsonaro que providenciou essa festa pra gente aí. Então aí, né gente? O Bolsonaro tá ajudando nós e é isso. É isso mesmo. Salve, Bolsonaro. Salve, Bolsonaro. Grava ela. Ela ou ele? É ela misturada com ele. Te chamam de ele, mas é ela, né? É ele, mas é ela. Veio de quê? Veio de... Ah, hoje eu vim de... Animal Print. Hoje eu vim de... Borbolete, borbolete. Anjinho. Anjinho? Anjinho. Ah tá, eu pensei que era uma borboleta, nada a ver, né? Não, a borboleta é ele. A que também é borboleta? É meu casal, é meu namorado. É seu namorado? É. É mesmo? É. Chama aqui, pô. É namorado, namorado? Sim. Parece mesmo uma borboleta. Parece. Eu tô de borboleta. É uma borboletinha. É, é praticamente. É. É.